Filha, as suas amigas vêm aqui brincar com você hoje? Não, mãe. A Gabi foi à missa com os pais dela. E a Edu foi à igreja evangélica com a mãe dela. Que pena, filha. Mãe, por que que nós não vamos na missa nem nos cultos aos domingos? Porque quando você tiver dificuldades na vida, eu quero que você encare de pé e de cabeça erguida. E não de joelhos, de cabeça baixa, minha filha.